Oi, 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 gatas, garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e eu tô muito feliz de estar aqui, de poder gravar esse vídeo pra vocês, porque eu vou contar um segredinho aqui pra vocês. Em comemoração aos dois anos do projeto de Vandana 25, ao qual eu faço parte, claro, que vocês já sabem, se você não sabe, eu vou contar mais um pouquinho pra vocês. Somos blogueiras e youtubers e temos muito conteúdo pra trazer pra vocês relacionado a 25 de março, que nós amamos fazer comprinhas na 25, conhecemos várias lojas, vários lugares, é claro que a gente traz um dica aqui pra vocês. E agora, no mês de agosto, o projeto comemora dois aninhos e nós teremos uma sequência de sete vídeos durante sete dias aqui neste canal, um vídeo por dia. Então, gente, sério, eu tenho certeza que vocês vão amar, temos temas incríveis e beldades maravilhosas aqui do YouTube. Não esquece de se inscrever aqui no canal, somos mais de 10 mil inscritos aqui, eu tenho muito, muito, muito a agradecer pra vocês. E vai rolar sorteio aqui nesse canal, tá, gente? Fiquem ligadinhos que vai ter sorteio. Deixem bastante like aqui pra mim, tá bom? E não esquece de ativar as notificações no sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos da minha sua podcast e receber a notificação. E me acompanha lá nas redes sociais, tá? No Instagram e no Facebook, que eu posto muita coisa pra vocês me acompanharem e se sentirem sempre batindo. O vídeo de hoje é em parceria com o queridíssimo Glaudo Artes. Se você ainda não conhece o canal dele, tá logo aqui abaixo pra vocês poderem conferir. E também vou deixar aqui embaixo o link do canal de todas as meninas que fazem parte do Divando. O primeiro tema dessa sequência de vídeos que eu trago hoje aqui pra vocês são dos melhores e piores da 25 de março. Vou parar de falar e vou começar. Bom, então eu vou começar com os melhores. No meu último vídeo de comprinhas lá na 25 de março, eu mostrei pra vocês os pincéis da Macrila que eu comprei. Gente, juro que eu tenho amado. Ó, eles estão super sujinhos, como vocês podem ver, porque eu tô usando sempre a série das que são sintéticas e são ótimas. Ó, eu tenho pincel pra pó, eu tenho pincel pra contorno, que é uma super novidade. Eu tenho pincel pra iluminador, que é esse daqui. E eu tenho pincel pra blush, que ele é assim, chancadinho, sabe? Super bonitinho. Esses pincéis, eles são da linha Color, da Macrila, e são excelentes. Então ele tem o cabo de madeira, mas todo pintadinho de preto. Aqui é um plástico mais resistente. E eu comprei eles na Fifi, como eu falei, eu mostrei no último vídeo pra vocês. As férias são maravilhosas. O design dele é lindo, então por isso são os melhores pra mim. Aí tem um produto que eu já mostrei em um ou dois vídeos aqui, de comprinhas lá da 25. Que é esse esfoliante pra rosto e corpo da Hidraderm, que eu comprei lá na Armarins Fernando. Ele é um esfoliante incrível, além de cheiroso, ele é magnífico. Você olha como ele é assim, ele tem bastante partícula esfoliante, sabe? Ele é muito cheiroso. Eu tenho de kiwi deles também. Tem de coco, tem de camomila, tem de melancia. Eu gosto muito de usar, porque eu já deixo no banho mesmo, né? Então eu faço a esfoliação do rosto e de todo o corpo. Ele é muito gostosinho, gente. Vale muito a pena vocês conferirem. Façam lá no Armarins, gente. Procura lá na parte dos sabonetes, que eu tenho certeza que você vai gostar muito dele. Ele foi muito baratinho, assim. Foi menos de R$11,00, R$10,00 alguma coisa. Ele é um queridíssimo. Eu não vivo mais sem. Esse aqui é o segundo já que eu tenho e ele tá na metade, tá acabando. Então eu já preciso fazer estoque dele. Falou em 25 de março. É a primeira coisa que vem na minha cabeça que eu preciso comprar, gente. Cílios postiços. Vocês sabem que eu sou a louca dos cílios postiços. Eu amo mesmo. E eu gosto desses daqui de marquinhas baratinhas. Que eu compro lá na Vembiju. Ó. Então eu tenho dos cílios que vem só um par. Tenho os que vem dois pares na caixinha. E, gente, eu amo, assim. De verdade. Não adianta. Eu sou completamente viciada nos cílios postiços. Hoje eu não apliquei os cílios postiços porque eu tô testando uma máscara de cílios. Então eu acabei não colocando. Mas, gente, pra mim esses daqui eles são os melhores. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu consigo lavar de uma forma super fácil. Eu aplico e eu retiro. Não é um cílios que fica esfarelando, que estraga. Enfim. Então, pra mim, eles realmente são os melhores cílios da Vembiju. Separei aqui também um duo pra sobrancelhas. Esse aqui é da Belly Angel. Eu já mostrei em vídeo de favoritos. Eu já mostrei em vídeo de comprinhas pra vocês. Eu já fiz resenha lá no blog. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. E ele é um duo muito, muito bom, gente. Ele vem com o pincelzinho. Ele vem com o pincelzinho chanfrado. E ele vem com duas tonalidades aqui pra aplicar na sobrancelha. Um tom mais claro e um tom mais escuro. Eu passo o tom mais claro primeiro e depois eu vou aplicando o tom mais escuro. Passo um gelzinho de sobrancelha também pra deixar tudo igualadinho, tudo bonitinho. E dou uma esfumadinha com o pincel e escovinha. O pincel e escovinha. E ele é muito bom, gente. Ele foi muito baratinho. Esse aqui eu comprei lá na Mauro Bijuteria. Se eu não me engano, eu peguei acho que uns 4, 5 reais, ó. Ele é bem compacto, bem bonitinho. E ele vem com os moldezinhos pra você alinhar toda a sua sobrancelha. Então vale bastante a pena. E pra mim, esse daqui é o melhor duo de sobrancelhas da Vembiju. E é claro que eu tinha que separar corretivos, né, gente? Pra mostrar pra vocês. Os meus corretivos favoritos são esses daqui da Ruby Rose, da linha Naked Skin. E eu separei a cor L1, que eu tenho amado usar, gente, de verdade. Ele tem o dom de deixar a pele muito mais iluminada. Então eu passo muito na região das olheiras e eu aplico, assim, pra fazer um leve contor, junto com a base mais escura. Então dá uma iluminada incrível. E o amarelo também que eu aplico aqui na região das olheiras, gente, pra mim. Esses dois, eles são incríveis. Eles são excelentes. Esse daqui eu comprei na Fifi, custou, se não me engano, 4,49. E agora acho que tá um pouquinho mais baratinho. E esse daqui eu comprei lá na Armarinhos Fernando, também tá aí pra essa faixa. Então, assim, gente, menos de 5 reais. E eles são corretivos incríveis. Vocês sabem, né, gente, que eu sempre mostro aqui, ó. Então ele tem um aplicadorzinho. Ele tem um cheirinho muito gostosinho. Eu amo de verdade. Tem resenha deles aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos iCard, pra vocês conferirem. E eles são corretivos maravilhosos. Tem o da Fenza também, que eu amo, mas eu coloquei em outra categoria. E antes da gente passar pros piores, eu vou mostrar pra vocês o melhor batom pra mim. Que, assim, gente, eu virei fã, de verdade, da cor nude, da Mahave. Esse batom, ele é incrível. Inclusive, eu fiz resenha pra vocês da máscara de cílios deles, que é a que eu tô usando agora também. Ele é um batom lindíssimo, um nude puxado pro tom de rosa. E ele tá acabando, eu tô bem triste, que eu não encontrei mais pra comprar, ó. Vocês podem ver, ó. Tá acabando, tá quase indo pro saco esse batom. Mas, ele é, assim, o melhor pra mim. Ele é bem sequinho. Eu acho que ele cumpre muito bem a proposta dele. Assim, eu como e o batom continua intacto. Ele fica bem sequinho mesmo. Ele não deixa os lábios, assim, rígidos, sabe? Com as pelinhas, a amostra. Então, eu acho que ele é um batom que ele cumpre realmente aquilo que ele promete. E ele é super baratinho também. Eu comprei ele na FIFI. Então, vale bastante a pena pelo preço. É assim, o custo-benefício é maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tem também essa esponjinha aqui da Beliz, que eu comprei. Eu não lembro ao certo em qual loja foi que eu comprei. Mas, essas esponjinhas, elas são incríveis, gente. Incríveis. Eu tenho o costume de aplicar a base com a Silisponge. E, pra fazer o acabamento, eu aplico com essa esponjinha aqui da Beliz, que eu comprei lá. Você pode lavar ela, molhar, que ela vai crescer. Ela já tá sequinha, então ela deu uma diminuída. E ela cresce bastante. Vocês podem ver que ela tá sujinha. Eu amo fazer o acabamento da base. Eu acho que fica muito uniforme. Realmente, muito boa. Então, ela é uma esponjinha que traz um acabamento muito incrível. E, assim, eu uso já há muito tempo. Então, não teria como eu não trazer pros melhores da 25 essa esponjinha da Beliz. Agora, vamos passar para os piores da 25. O fato de ter esse título, os piores da 25, não significa que é um produto horrível, que me causou alergia, que a marca fez um produto ruim. Não é isso, tá? É que talvez não tenha sufrido as minhas expectativas, a minha necessidade, de acordo com o produto. Sabe quando você vai, você compra um produto que você tá super animado, você tá super feliz. Quando você chega em casa e vai testar, ele não é realmente aquilo que você tava pensando. Então, é mais ou menos isso. É esse título de piores, tá? Eu vou começar, então, por essa sombra mescla da Fenza, que eu comprei há muito tempo, lá na loja XBZ. Esse aqui é na cor 01, ó. Então, ela é uma sombra mesclada em prata, branco e cinzinha, assim, esse chumbinho bem clarinho. E quando eu vi, eu imaginei, nossa, eu não consegui fazer make iluminadas maravilhosas e afins. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela fica totalmente prata. Totalmente prata. Não é nada de ficar mescladinha. Eu imaginei que fosse ficar uma coisa mais clarinha. Gente, é muito, muito prata. E ela esfarela demais, né? Tanto que eu não consegui usar, ó. Ela ficou bem riscadinha, porque ficou jogada no fundo da gaveta mesmo. Eu não consegui usar, então é um produto que eu não recomendo. Pode ser que pra você, você goste, você curta, sei lá, você esteja precisando de um produto mais ou menos nesse estilo. Mas pra mim, não deu certo. Aí eu tenho dois lápis para olhos que eu comprei. Ó, vocês podem ver, ele tá gigante. Os dois estão gigantescos. Eu ainda tentei usar o branquinho. Eu comprei eles na Mauro Bijuteria. E eles são da marca Jasmine. Então, um é branco e o outro é preto. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui a pigmentação dele. A pigmentação do preto. Ele é bem sequinho. Então, por conta disso, gente, na linha d'água, ele é péssimo. Eu não consigo aplicar ele na linha d'água. Porque eu acho que esse lápis, ele teria que ser um pouco mais molhadinho, vamos dizer assim. Ele teria que ser um pouquinho mais emoliente. Ele é muito seco. Ele parece realmente um lápis de desenhar, sem descrever. Ele não é como, sei lá, outros lápis que eu já tenho usado. Da Louis Ansel, da Vult. Ele é bem emoliente. Esse aqui é muito duro. Eu achei que ele é muito desconfortável pra passar. Então, eu não gostei. E ó, o branco, a mesma coisa. Eu acho um lápis muito duro de passar. Então, eu acho que machuca um pouco a linha d'água. Eu acho que aí, pra delinear, eu acho que já, né? Só que assim, como eu não tenho uma técnica muito boa pra delinear, eu já não consigo. Mas, ó, em questão da pigmentação, ele tem uma boa pigmentação. Quanto à durabilidade, eu achei que a durabilidade não é tão boa. Então, esses dois lápis, eles me deixaram na mão. Assim, eu achei que não cumpriu muito a proposta de ser um lápis pra aplicar na linha d'água e afins. Então, pra mim, ele é um lápis, assim, dos piores. Aí, tem um outro lápis também, que ele é um dois em um, é da Ruby Rose. Gente, não estou falando mal das marcas, tá? Eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que, pra mim, não cumpriu prometido. Não ficou muito legal. Esse lápis, um lado dele é para os olhos, que é o lado preto. E o lado vermelho é para os lábios. E ele tem o apontador aqui na ponta. Ele não fica muito vermelho. Ele é bem alaranjado. Então, já fiquei bem, bem chateada. Esse aqui é a cor 25, esse vermelho. Mas, assim, ó, ele não é vermelho. Então, eu já fiquei bem chateada, tá vendo? Por ele ser vermelho. Ele é muito alaranjado. E eu não tenho o costume de passar batom laranja. Ainda mais agora no inverno. E o lápis preto, então, assim, ele é jumbo, né? Então, pra mim, aplicar na linha d'água, eu já tenho um pouquinho de dificuldade de aplicar lápis jumbo. Então, eu meio que acabei reprovando esse lápis por conta da partida para os lábios, do delineado para os lábios. Eu já tentei usar e sai muito fácil do lábio. Mas, pra mim, infelizmente, ele tem sido pior pelo lado vermelho para os lábios. Eu acho que se fosse o lápis todinho preto, pra mim, ó, seria ok. E sem ser jumbo. Eu não sou muito fã de lápis jumbo. Eu tenho um que, assim, é o meu favorito, mas também é o único. Mas esse, pra mim, ele realmente ficou meio que completando como o pior lápis, assim, dois em um da 25. E também tenho alguns produtinhos aqui para os lábios, para mostrar para vocês, que eu comprei, ó, há muito tempo na Mauro Bijuteria. Se você é frequentadora da 25, você vai lembrar desses lip balms aqui, que de verdade eu comprei pela embalagem. Porque era a coisa mais linda do mundo, da marca Star. Gente, eles são lip balms, assim, na latinha. E eu fiquei, assim, completamente apaixonada quando eu comprei, ó. Então tem esse daqui, que é a cor 01, que é cherry, que é de cereja. Tem a cor 06 aqui, cor não, né, saborzinho, que é de menta. E eles dão, assim, latinhas super fofinhas. Aí tem esse daqui também, que é de watermelon, ó, que é o vermelhinho, de melancia. E tem esse daqui, que é o grape, que é o roxinho, que ele é de uva. Gente, é, eu comprei realmente pela embalagem, eu pensei, vou deixar dentro da bolsa e vai ser incrível, vou deixar no carro. E o que que acontece? O que que aconteceu, na verdade? Ele derreteu, muito fácil. Claro que depois eu coloquei no freezer, na geladeira, voltou ao normal, mas nunca foi como antes. E, assim, a questão pior pra mim é você ter que pegar com o dedo. E quando eu comprei, eu não pensei nisso. Claro que a culpa não é da marca, porque a marca foi excelentissimamente incrível de fazer essa embalagem super fofinha, gente. Sério, é muito bonitinha. Tem essa embalagem toda pinupzinha aqui, sabe, bem fofinha mesmo. Mas é por essa questão de ter que aplicar com o dedo, sabe? Então você tem que meter o seu dedo lá, depois você fica com o dedo sujo. Então, infelizmente pra mim, assim, comprei realmente pela embalagem, quebrei a minha cara, porque não trazia a proposta que eu imaginava. Então esse foi o vídeo, o nosso primeiro vídeo especial de dois anos do projeto de Vandana 25. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, gente, se inscrevam aqui no canal e deixem bastante like, tá bom? E deixa aqui nos comentários se algum dos produtos que eu mostrei aqui entra na sua listinha de melhores ou de piores na 25. Um beijo enorme e até amanhã. Tchau! Tchau!